Eu faço dois gols e o time leva três gols. Eu faço três gols e o time leva quatro. Mas continuam gritando meu nome. Por isso que esses merdas ficam satisfeitos. Feche o olho e cruza no Heleno que ele resolve. Resolvo mesmo. Sempre lá. Pronto para salvar a alma desses covardes. O Heleno vai dar um gol. Gol! É lindo! É para o Botafogo. O esmeralda da Câmara. O esmeralda da Câmara.